Vamos piratinha, vamos rapaz, vamos garoto, vamos piratinha, vamos piratinha, aí piratinha, vamos rapaz, canta piratinha, aí piratinha, vamos aí garoto, vamos piratinha, vamos piratinha, vamos rapaz, aí garoto, vamos piratinha, aí menino, vamos piratinha, eu tô na tribuna danada, vamos piratinha, vamos piratinha, vamos piratinha, vamos piratinha, vamos piratinha, Obrigado meu Deus,onds 分bemandham Valendar Robicha Bodge Obrigado meu Deus Vamos rapaz, vem piratinha Quieta aqui Vamos piratinha Vamos piratinha Vamos piratinha Aí menino Vamos rapaz Vamos rapaz Vamos rapaz Aí menino Vamos piratinha Com piratinha Obrigado meu Deus Com piratinha Com piratinha Maior cantada dos Estados Unidos até o momento Pirata Júnior Barão Depois da marcação dos 15 Com a América Fenômeno Nascido nos Estados Unidos Com a América Margação depois dos 15 Com a América Margação depois dos 15